Marcelo Freixo, pelo tempo de minoria. Senhor presidente, senhoras e senhores, quero fazer a seguinte afirmação. A família Bolsonaro é uma organização criminosa. Eu vou repetir com calma. A família Bolsonaro é uma organização criminosa. Por quê, deputado Ricardo Barros, que afirmo isso com muita convicção. Hoje, agora, nos noticiários, tem duas informações circulando sobre a família do presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas é que o seu filho, Jair Renan, que é um jovem rapaz, ele abriu uma empresa de eventos na investigação da CPI, descobriram que um lobista, de nome Marconi, um lobista da Precisa Medicamentos. O que é a Precisa Medicamentos? Uma empresa que intermediou a compra da vacina Covaxin. Aquela mesma vacina, deputados, que foi superfaturada, ou seja, foi colocada propina, roubo, sobre a compra da vacina. Lembram disso? Um dólar para cada dose da vacina. Esta era a empresa envolvida, investigada por isso. Um lobista dessa empresa ajudou o filho do presidente a abrir uma empresa de eventos. Por que que uma pessoa que trabalha numa empresa, que está investigada sobre fraude da saúde, deputado Padilha, ajuda o filho do presidente a abrir uma empresa de eventos? Isso é de um filho. A mesma Precisa Medicamentos, que pertence ao senhor Maximiliano, teve no Flávio Bolsonaro um outro aliado. Ele levou o dono da Precisa para ser apresentado ao presidente do BNDES. Eu estou falando do caso de roubo de vacina. Roubo de vacina. 600 mil brasileiros mortos, quase, um governo que rouba vacina, ladrões de vacina. E esses ladrões têm envolvimento com um dos filhos do presidente. Mas não é o único que está sendo noticiado no dia de hoje. O presidente Bolsonaro tem outro filho, que é um vereador da cidade do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, tão maltratado pelos aliados de Bolsonaro. O senhor Carlos Bolsonaro, ele se tornou vereador com 17 anos de idade. Não sei se sabiam, deputado Bira, deputada Fernanda. Ele foi estimulado a ser candidato a vereador pelo pai, Jair Bolsonaro. E ele foi estimulado a ser candidato a vereador para derrotar a sua mãe, que era vereadora e tinha se separado do Jair Bolsonaro. Com 17 anos, esse rapaz foi estimulado a ser vereador pelo pai para derrotar a sua própria mãe. E ele derrota, e a mãe deixa de ser vereadora. Jair Bolsonaro é um pai capaz de fazer isso com o filho. Mas não bastasse isso, ele ensina outras coisas aos famílios. Por exemplo, Carlos Bolsonaro teve, nesse momento, o seu sigilo bancário e fiscal quebrado pela Justiça, pelo Ministério Público. Porque ele é investigado por esquemas de corrupção. Eu estou falando de outro filho do Jair Bolsonaro. Que corrupção é essa? É o que chamamos de rachadinha, deputada Talíria. O que é rachadinha? Para quem está assistindo a gente, não é obrigado a saber sobre isso. Rachadinha é quando um parlamentar contrata uma pessoa para trabalhar, essa pessoa não vai trabalhar, pega um salário e devolve o salário para o vereador ou para o deputado. E fica com um pedaço pequeno. É roubo. É roubo. Isso é a rachadinha. O vereador Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, são investigados por esta prática de rachadinha. Ou seja, contratar pessoas com dinheiro público, a pessoa não trabalha e a pessoa entrega o salário para eles. Eu quero saber o seguinte. Quem ensinou os filhos de Bolsonaro a praticarem esse crime? Só tem um detalhe. No gabinete do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador aqui do lado, e ele é investigado, quem ficava com o dinheiro dos funcionários era um sujeito chamado Fabrício Queiroz, ligado às milícias e que já foi até preso. No gabinete do Carlos Bolsonaro, quem ficava com o dinheiro era a então esposa do Jair Bolsonaro, a senhora Ana Cristina Vale, que era funcionária do Carlos Bolsonaro e tinha nada menos que sete parentes empregados no gabinete do Carlos Bolsonaro. Vários deles que nem eram da cidade do Rio de Janeiro, eram de outras cidades ou de outro estado, que nunca trabalharam, que pegavam o dinheiro e entregavam para a Ana Cristina Vale. Esta prática leva a outras práticas. Por exemplo, o jovem promissor Carlos Bolsonaro, quando ele tinha 20 anos, ele entrou num cartório e comprou um imóvel na rua Itacuruçá, na Tijuca. com o dinheiro vivo, deputado Bira, com o dinheiro em espécie. Mas ele não foi o único. O Flávio Bolsonaro, também filho do Jair Bolsonaro, comprou, deputado Molon, dois imóveis em Copacabana com dinheiro vivo. Qual é a suspeita da investigação? Qual é a suspeita da justiça? A suspeita é que este dinheiro, este dinheiro, seja dinheiro desviado exatamente dos gabinetes da família. Deputados, 17 parentes, 17 pessoas em comum circularam pelos gabinetes do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. 17. 17 pessoas circularam entre esses gabinetes. Saíam do gabinete do pai para o gabinete do filho e para o gabinete do outro filho. Nenhum deles trabalhava. Esta é uma investigação que recai sobre esta família. Por isso eu reafirmo. Esta família é uma organização criminosa que está sendo investigada, que a qualquer momento pode ser preso. E é por isso, senhoras e senhores, que o presidente anda desesperado e ameaçando todo mundo. É por isso que ele está desequilibrado. É por isso que ele ameaça invadir Supremo, ameaça fazer o 7 de setembro uma guerra, porque ele sabe que os seus filhos, por causa dele e ele depois de ser presidente, serão presos. Porque se trata de uma organização criminosa. O senhor Jair Bolsonaro com a sua Ana Cristina Vale, ex-esposa, eles ficaram 10 anos juntos, compraram 14 imóveis. Dos 14 imóveis que eles compraram, 5, deputado Orlando Silva, 5 imóveis, compraram com dinheiro vivo. Que casamento, hein? Em 10 anos, compraram 14 imóveis, 5 imóveis com dinheiro vivo. Quem está nos assistindo? Vocês conhecem alguém que compra um apartamento, compra um terreno com dinheiro vivo? Eles compram picolé para os filhos, pipoca, comprar apartamento, isso é coisa. Quem compra imóvel com dinheiro vivo é bandido. isso é coisa de criminoso. Então eu termino dizendo mais uma vez, a família Bolsonaro é uma organização criminosa.